Olá pessoal, vou falar rapidamente sobre o coletivo RISEAP. Então, o que é RISEAP.net? É um coletivo que mantém uma estrutura voltada principalmente para ativistas, o foco desse coletivo é principalmente a privacidade e, em parte, também o anonimato, porque em muitas regiões do mundo nós não temos uma democracia e as pessoas para se expressarem precisam desse anonimato para ter a liberdade de expressão e ter a privacidade também, é uma possibilidade de fugir de grandes corporações que querem se aproveitar dos nossos dados. Então, por que usar a RISEAP? Por esses motivos, se você se sente incomodado que uma corporação está usando seus dados, se você não se sente seguro com onde a sua informação navega, o RISEAP pode ajudar a ir provendo serviços que vão respeitar a sua privacidade. O que o RISEAP pode oferecer? Então, ele tem o serviço de e-mail, listas, tem um Etherpad, aqui na MinDevConf a gente usou em diversas situações pads, e a gente estava usando os pads do RISEAP. Pad é uma ferramenta de escrita colaborativa, basicamente a pessoa entra lá naquele endereço, no navegador tem um editor, onde todo mundo pode ir editando um documento através dessa ferramenta do Etherpad. Tem a comunicação, através do XMPP, é uma comunicação segura, tem também um compartilhamento de imagens e arquivos, o share.raiseap.net, e também que é um pastebin também. E um caso interessante para falar sobre o canário do RISEAP. O RISEAP tem uma declaração canária, ela é renovada a cada três, quatro vezes no ano. O que essa declaração canária faz? Ela garante que até na data que ela foi renovada, o coletivo não recebeu nenhuma notificação, uma ordem judicial, que investigasse os dados dos usuários e viesse junto de uma ordem de mordaça, que seria que, no caso do coletivo, ficaria em silêncio, que estava sofrendo a investigação. No final do ano, o FBI foi investigar dois casos pontuais, duas contas de usuário, que estavam envolvidas com ataque de DDoS e ransomware, e o canário não foi atualizado. Quando ele pôde falar sobre esse assunto, aí ele mudou o texto do canário, explicou toda a situação, e o RISEAP garante que, se for colocado em risco os dados do usuário, ele prefere desligar os servidores do que entregar os dados dos usuários para, seja governos, justiça, grandes corporações, e por aí vai. Então, assim, eu recomendo fortemente colaborarem com o RISEAP, também usarem os serviços, da mesma forma que eu falei tanto aqui de divulgação do Debian, eu me identifiquei muito com a proposta desse projeto, e por isso faço essa divulgação e incentivo que as pessoas evitem grandes corporações com seus endereços de e-mail, e possam usar um coletivo que respeita o usuário. Então, é isso aí, galera. Olá, pessoal, eu sou o Kurt Kraut, assim como sou conhecido na comunidade, e queria contar um caso que eu tive, típico de software livre, que pode ser tirado várias lições dele. Alguém já utilizou um software chamado MTR para traçar rotas? Alguém? Pessoal de redes aí? Pois bem, o MTR era um software abandonado, o autor dele inicial desenvolveu um software muito interessante, ele tem vários recursos que os traceroutes normalmente não têm, e isso é um assunto muito precioso para mim, porque desde 1995 eu venho trabalhando com a internet, é o que mais me fascina além do software livre da internet, como ela funciona. E esse software tinha alguns bugs. A forma de você extrair os dados, que ele mostra a rota bonitinha, que é o modo if-in-in-raw, ele possui um erro, que ele não exibia as informações completas. E eu precisava extrair essas informações completas para uma pesquisa minha, que eu estava fazendo um mapa da internet a partir da minha casa. Então, procurei no main page, quem era o mantenedor, estava dizendo que o autor não mantinha mais o software, existia uma segunda pessoa, e fiz o processo clássico. Chamei amigos meus, expliquei as especificações que eu tenho, que eu desejo a correção do bug e outras features que eu queria, e convenci amigos meus a codarem em C, essas modificações fazendo esses patches. Eu não costumo desenvolver software, também não escrevo muito menos em C, e quando você precisa que algum programador faça alguma coisa, não necessariamente você pode pagar para ele, você pode dar uma barra de chocolate, às vezes o cara é chocólatra, sendo software livre, ou pedir pela amizade, conseguir fazer o software. Então, fiz especificações muito bem feitinhas, que são muito rigorosos com isso, chamei amigos na livre e espontânea pressão, você faz esse código para mim, e eles fizeram, e consegui um conjunto de patches, e mandei feliz e contente para o mantenedor. Meses se passaram, nada aconteceu, e eu percebi que estava, de fato, abandonado o software. E aí fiquei numa selada, eu preciso utilizar, não vou ter todo o know-how de fazer o patching, compilar, etc. E também as pessoas não vão usufruir dessas melhorias. O que eu fiz? Procurei o nome do mantenedor, descobri nas máquinas de buscas onde ele trabalha, descobri que ele trabalha na Holanda, olhei o fuso horário, a Holanda não estava no horário comercial, esperei algumas horas, peguei o telefone e liguei para a empresa, por favor, quero falar com o fulano. E quando o fulano atende o telefone, atende o holandês, olha, eu sou o Kurt Kraut, sou do Brasil, a gente não se conhece, mas vou ser mantenedor de um software chamado MTR, certo? Silêncio na linha. MTR? Ele nem lembrava. Oh, yes, MTR! Eu falei, então, não só eu, mas várias pessoas mandaram patches para o seu e-mail, você não checa seu e-mail? Ele, qual e-mail que você mandou? E durante o telefone, eu fui conversando com ele, ele tinha mais de 120 patches que ele recebeu, ele não checava mais aquele e-mail. E ele ficou comovido como eu de tão longe, mas como você chegou aqui? Eu falei, cara, você não conhece o que é se meter com o Kurt Kraut, eu vou fazer você chegar, fazer essas modificações. E fui mantendo contato com ele, ligando para ele, mantendo o e-mail, e o que estava abandonado, ele se sentiu muito privilegiado de ter uma lista enorme de patches, aplicou esses patches, e, felizmente, várias distribuições como o Debian também atualizaram esse software, e hoje ele está pujante, tem mais de 50 releases diferentes desse software desde que eu fiz a cotucada de acordar holandês lá. Então, que histórias a gente pode tirar disso? Primeiro, uma das liberdades de software livre é de modificar e estudar o código-fonte. Você não precisa ser programador para o usufruir dessa liberdade, basta que alguém exesse ela para você, desde que você estimule e crie os meios para isso. E também de ter uma comunidade forte de mantenedores como o Debian para atualizar os pacotes, perceba que o mundo inteiro foi beneficiado dessa minha única necessidade, e criou-se uma comunidade pujante que hoje tem mais features para muito mais além da minha necessidade. Então, hoje, basicamente, se tornou o principal software de traçar rotas em distribuições líneas, e fico feliz por ter participado disso. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Turicas, também conhecido como Álvaro Justen. Eu trabalho com o desenvolvimento Python, dou curso também, trabalho com Arduino, mas estou aqui para falar sobre um tema completamente diferente, que é a hipnose. Comecei a estudar hipnose há um tempo, atualmente trabalho também fazendo terapias, usando hipnose, e dá para usar para um monte de coisa, fobias, traumas e tal. Eu queria que levantasse a mão aqui, quem já foi hipnotizado? Beleza. Continua com a mão levantada, quem já foi hipnotizado por mim? Só para a galera ver. Olha, legal. Bacana. Então, existem muitos mitos com relação à hipnose, e a ideia aqui é só dar uma cutucada em vocês, para falar que a hipnose é uma coisa que já tem muito fundamento científico, e não existe a possibilidade, quando você está em transe, de você não voltar do transe, de você ficar inconsciente, perder a memória, coisa assim. Não existe a possibilidade de você fazer o que o hipnólogo quer, caso você não queira fazer realmente aquilo. Então, esses são mitos mais comuns. E, para desmistificar isso, eu costumo levar esse banner aqui para alguns lugares, para mostrar para as pessoas que ser hipnotizado não dói, é rapidinho, você pode, em poucos minutos, entrar em transe, e, dependendo do nível de transe que você entre, você consegue ter... O transe, basicamente, é um nível de alta concentração. Então, por exemplo, quando você está jogando um jogo, ou quando você está programando e nem vê a hora passar, está fazendo alguma atividade, ou quando você está no cinema, tem uma cena lá muito forte, você se emociona, nesse momento você está em transe. Por quê? Você está muito concentrado em uma coisa, você está ignorando a sua realidade, a ponto de conseguir ignorar essa realidade. E você pode usar isso para, por exemplo, ignorar a dor. Tem um exemplo de um vídeo, você consegue dar o play, por favor? De um amigo meu que está aqui, que é o Rodrigo Troian, e ele foi fazer uma tatuagem, e daí, está no barra TMP, LT, tatuagem Troian. Foi fazer uma tatuagem, e eu tenho que dizer, ele tem muito gentil. E daí está o rapaz ali, de boas, viajando, enquanto o tatuador está pintando o braço dele ali. Ele sangra bem menos, por conta disso, não dá para ter um controle melhor, mas dá para usar isso aqui, um monte de coisas. Para entretenimento, dá para a gente fazer um monte de coisas. Por exemplo, pessoas que eu não me lembro mais do que eu, isso aqui já tem alucinações. Eu fui no Psicodália recentemente, e hipnosei uma galera lá, estava com uma garrafa d'água, e pedi para eles pensarem na bebida que eles mais gostam. E aí teve gente que tomou amarula, teve gente que tomou caipirinha, teve gente que tomou batida de coco, com a garrafa d'água. Então isso é uma alucinação. A pessoa não só sentiu o sabor, como ela resgatou aquele estado mental de tomar aquela bebida. Se era uma bebida muito forte, em termos de álcool, ela começou a ficar bêbada também. Porque a nossa mente consegue voltar a esses estados. Não é a mesma coisa quando você fecha os olhos e pensa, por exemplo, num dia que você estava dormindo e tal, que você acordou super bem, você já começa a resgatar aquele estado e já começa a sentir aquilo de novo. Então a hipnose nada mais é do que você conseguir controlar a sua mente de uma forma melhor. Existem alguns estudos que mostram que mais de 95% da atividade do nosso cérebro é inconsciente. Ou seja, tudo que você pensa, tudo que está passando na sua cabeça, tudo que você entende como eu, é menos de 5%. O que você acha, ah, eu, aquela expressão, isso daí eu fiz porque, sei lá, não consegui aguentar, foi maior que eu. Esse eu que você está falando, na verdade, é só a parte consciente. O que foi maior foi a parte inconsciente, que é onde tem as nossas memórias, é onde estão a maioria dos nossos hábitos que já estão automatizados. Então dá para fazer muita coisa interessante com a hipnose. A galera está usando para melhorar o aprendizado, para ter mais foco, para ir melhor, por exemplo, nos esportes, ter um desempenho melhor. Tratamentos com relação a dor, terapias. existem casos relatados, cientificamente relatados, de cirurgias, partos, por exemplo, que foram feitos usando a hipnose e a pessoa não sente dor. Então tem vários usos interessantes e quem quiser depois experimentar, a gente pode fazer alguns exercícios, em alguns poucos minutos dá para hipnotizar, posso hipnotizar uma galera junto, tiro a dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, para vocês não terem medo de entrar em transe. Enfim, sou eu, o cara da hipnose, estou por aqui, podem me chamar aí. Beleza? Valeu. Muitas vezes eu tenho uma plateia de estudantes, pessoal que não declara imposto de renda. Quem tem que declarar imposto de renda este ano? É um número bastante suficiente. Quem gosta de Java? Então, como alternativa ao software proprietário da Receita, provavelmente mesmo quem não gosta de Java, talvez tope usar aquele software. Quem gosta daquele software? Quem acha ele excelente usabilidade? Quem gosta de linha de comando? Tá bom. Bem, está aqui como declarar o seu imposto de renda com linha de comando. Eu tenho que ver se eu tenho um arquivo de teste aqui, senão talvez eu vou perder um tempo escrevendo. O seu processador é lento, hein? É, eu acho que eu não vou ter aqui, mas deixa eu ver com... Tem um help. Aqui, na verdade, faltaram vários campos, mas acho que dá para tentar fazer algum teste. Tá, então, vocês vão ver que tem uns nus aí, é porque faltou colocar endereço e tal, uma série de coisas, tá? Então, você vai colocar seu rendimento também. Então, falta ainda bastante documentação, mas basicamente vocês puderam ver aí que não é nada muito complicado. Para quem gosta de linha de comando aí, é um negócio legal. Por exemplo, aqui, esse comando cônjuge, tem bugs. Então, esperem por bugs. Mas acho que tem menos do que o do software da receita. Faltam várias funcionalidades. Por exemplo, eu estou trabalhando em declaração em conjunta, no caso de cônjuge e tudo mais. Dá para fazer caso um dos dois não tenha rendimentos tributáveis. Caso de rendimentos isentos e tal, dá para colocar no CPF de um ou do outro, ou de dependentes. Mas, no caso de declaração com rendimentos tributáveis de dependentes, isso aí já tem uma dificuldade. Não está empacotado no DEB ainda, porque eu considero o software ainda em desenvolvimento ativo, em fase alfa. Agora, se há pessoas que acham que vale a pena colocar ainda assim, já tem aí, acho que, uns dois anos que eu tenho feito com esse software, a declaração, acho que esse ano vai ser o terceiro que eu vou entregar com ela. Apesar disso, acho que ainda está em frente ao desenvolvimento, tenho sempre medo de quebrar o formato. Eu acho que eu tenho que abandonar esse medo, e se quebrar, quebrou. E até o momento eu não quebrei, sempre arrumei um jeito de tentar suportar versões antigas do formato. Por outro lado, para enviar a declaração, hoje a gente tem o Receita Net, que está empacotado. Aqui no Wiki do LibPlanet.br. Você não está conectado à internet, tudo bem. Não, ah, é. Bem, apt install rnetclient, já tem um programa, você dá rnetclient e passa aquele arquivo .dec, ele já transmite para vocês, salva um arquivo, valeu. Então, aqui é um sitezinho bem simples do Declara, no LibPlanet.br.org, lá você vai ver o Wiki, aí na Wiki, eu não sei bem se ainda já coloquei um link para o Declara, mas também tem o do rnetclient aqui. Aqui mais ou menos a mesma coisa, ele já tem releases, e por isso ele também está no Debian. Tá, ele está no Jesse, vai estar no Stretch. Será que é? Acabou? Para o Debian. A PT Get Instal. Boa noite, eu sou Cretiel. Eu vim falar um pouquinho, só rapidamente, sobre o Esperanto e sobre as possibilidades do Esperanto. O Esperanto é um idioma universal, criado lá no século XIX, 1800 e pouco. É uma língua muito simples, talvez certamente a língua mais simples de ser aprendida, a língua mais difícil de qualquer um aprender é a segunda, seja lá qual for o seu idioma. O Esperanto é a língua mais fácil de ser aprendida, portanto, o Esperanto é usado, muitas vezes também, apenas como um facilitador de aprender a segunda língua. Para mostrar isso, a gente tem que ver algumas coisas rapidamente aqui, só para ter uma ideia, né? Todo mundo acha que o mundo inteiro fala inglês, só 6% dos europeus falam inglês, só 5% da população fala inglês nativamente, só 6% de quem não é nativo fala inglês, 11% dos acidentes de avião são por falta de compreensão do idioma inglês. Esse cara, o Ludwig Leiser Zammenhoff, foi quem criou o Esperanto. A língua é uma língua muito simples, que usa características dos radicais latinos, especialmente, e tem regras muito simples. Só para ter uma ideia, todos os substantivos terminam com a letra O. Se uma palavra termina com a letra O, ela é um substantivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ele nunca tinha ouvido o Esperanto, ele entendeu o Esperanto. É isso que é o Esperanto. Então, alguns exemplos. Televido, televisão, livro, mano, tudo termina com a letra O. Todos os plurais têm essa letrinha que parece um J, que tem o som de I. Então, livro, oi, mano, oi, tablo, e assim por diante. Todos os adjetivos terminam com a letra A, e por aí afora. Para ser rápido e mostrar uma coisa, quanto tempo eu tenho? E mostrar uma coisa, três minutos. É o tempo que dá para entender todos os verbos. Todo mundo aqui fala português. Eu duvido que alguém consiga conjugar todos os verbos em todas as pessoas, em português, sem errar. E o Esperanto é assim. Todo verbo no infinitivo termina com a letra I. Pense, parole. Todos os verbos no passado terminam com I-S. Penses, paroles. No futuro com O-S, pensos, parolos. No presente com A-S, pensas, parolas. Todas as pessoas se conjugam o verbo da mesma forma. Mi-parolas, vi-parolas, li-parolas, xi-parolas, ni-parolas e li-parolas. Então, é muito simples de aprender esse idioma. Esse idioma respeita os outros, respeita a ideia dos outros. Mi-parolas, vi-parolas, li-xi, ji-parolas, vi-parolas e li-parolas. Muito fácil de ser aprendido, muito rápido de ser aprendido. A gente pode fazer um paralelo, que o Esperanto é uma espécie do guinu dos idiomas, do software livre dos idiomas, porque respeita as diferenças entre os povos. O Esperanto tem uma coisa muito curiosa. O mecanismo do idioma Esperanto permite que uma frase seja feita independente da ordem das palavras. Então, se no seu idioma nativo você põe, eu vou à praia, essa é a sua forma. Em Esperanto você fala assim, qualquer um que fale Esperanto vai entender. Se em algum idioma o cara fala praia, vou eu, ele vai falar em Esperanto praia, vou eu, e você vai entender perfeitamente. Então, ele respeita a sua ordem natural, por isso é mais fácil de aprender. Já que estamos no fim, eu quero aproveitar e emendar uma na outra, porque isso é uma coisa muito importante também de falar. Esse objeto aqui é chamado vaporizador, e a outra lightning talk que eu falaria era sobre como parar de fumar. Como não vai dar tempo, quem fuma e quiser parar de fumar, e quiser alguma orientação, eu estou aqui fora disponível para falar sobre isso e para dizer como foi fácil para mim parar de fumar. Obrigado, me esperas que você lernos Esperanto, e depois que nós podemos falar igualmente em todo o mundo. Obrigado. Oi, pessoal. Vou falar pra vocês como é que faz cerveja. A minha moeda é cerveja. Beleza. Cascardo, eu faço cerveja com Debian. Tem um softwarezinho que se chama BrewTarget. Eu uso o BrewTarget, é um software livre no Debian, para fazer as receitas. Bom, eu fiz a cerveja da Python Brasil esse ano. A gente levou 30 litros de cerveja para lá, um barril, foi em Florianópolis. E aí, na confraternização, a gente tomou a cerveja, e foi um coletivo, o pessoal fez uma colaboração para apagar o barril e tal, e a viagem, através do Catarse. E, assim, lá o pessoal pediu, ah, então, por que você não fala como que faz cerveja? Então, eu fiz a palestra lá, hoje eu não trouxe os slides, mas usem a imaginação. O processo de cerveja é mais ou menos simples, mas é bem trabalhoso. Então, como é que a gente faz? A gente vai lá, extrai açúcares do cereal, que chama malte, né? E aí, esse açúcar é consumido, e vai virar álcool e vai virar cerveja. Mas como é que funciona? Bom, a gente pega lá a água, põe o malte, esquenta ele até uns 40, 50 graus, isso quebra as proteínas e gera um tipo de açúcar, um tipo de subproduto, né? Aí você aquece até 60, você extrai outro tipo de açúcar para que as leveduras possam consumir. E, às 70, você faz com que elas parem de quebrar as enzimas, é chamada parada enzimática. Depois disso, a gente ferve a cerveja a 100 graus por uma hora, mais ou menos, e aí está pronto o alimento da cerveja. Então, quem diz que faz cerveja, está mentindo. Tá, desculpe, às vezes eu minto um pouco. Quem faz a cerveja, na verdade, é a levedura. Então, depois que a gente faz a fervura, a gente esfria, leva essa cerveja a 20 graus, mais ou menos, e coloca a levedura. A levedura, ela vai consumir esses açúcares e ela vai fazer esse trabalho. Então, ela fica sete dias fazendo esse trabalho. O primeiro dia, ela multiplica. Tem oxigênio ali na água, e ela consome aquele oxigênio e ela se multiplica ali dentro. Na verdade, não é mais água, é mosto. Então, ali dentro do mosto, ela se multiplica. Quando acaba o oxigênio, aquilo ali vira CO2. Ela começa a sobreviver em um ambiente rico em CO2. Nesse ambiente... Não, ela começa a comer os açúcares e liberar CO2. Nesse ambiente, ela não respira mais, então ela não multiplica. Ela entra num estado diferente que ela, para sobreviver, ela consome os açúcares e gera álcool. E aí que ela começa a produzir álcool na cerveja. Então, após esses sete dias, a gente pode deixar ela parada. Sete dias, ela fica mais ou menos a 20 graus. Pode ser 16, 20. E depois desses 20 dias, ela começa... um processo que se chama de maturação. A gente diminui aquela temperatura, mais ou menos 5, entre 0 e 5 graus, e ela fica decantando. Depois, assim, mais uns 10 dias, mais ou menos, a gente pode começar a fazer um outro processo, que é carbonatar. Tem dois tipos de carbonatação, forçada e priming. Então, a forçada, a gente chega lá, injeta CO2 sob pressão e deixa ela parada mais uns sete dias sob pressão. Ou você põe mais um pouquinho de açúcar, que se chama açúcar invertido. Você cozinha o açúcar para quebrar um pouco o açúcar complexo em dois açúcares simples, para ela consumir aquele açúcar novamente e gerar CO2 já na garrafa. Então, ela faz uma pressão interna e aí ela vira aquele gás absorvido pelo líquido e aí ela cria aquela espuma. E aí, depois disso, é só me convidar para beber que eu estou dentro. Obrigado. Então, eu vou falar sobre a AutoAPT Proxy, que é um pacotinho que eu criei para configurar a Proxy APT automático. Então, o que é um Proxy APT? Quando você vai instalar pacotes com Debra, ele precisa baixar os pacotes de um repositório. Então, se você tem duas máquinas em uma mesma rede, por exemplo, e você vai baixar o LibreOffice, você vai baixar lá, sei lá, centenas de megas de pacotes e se você for fazer a mesma instalação na máquina do lado, você vai ter que baixar as mesmas centenas de pacotes de novo. Então, o Proxy é como se fosse um repositório intermediário, você usa ele como sendo o seu repositório e se duas máquinas baixarem o LibreOffice ao mesmo tempo, o Proxy vai baixar cada arquivo uma vez só e vai distribuir para elas duas. Então, é uma forma de você economizar banda. Quando você desenvolve coisas no Debian, que você está sempre fazendo builds com jaulas limpas e instalando as dependências de compilação do zero, ou você está criando imagens docker o tempo todo, baixando pacotes e tal, você não quer esperar todas as vezes para fazer todos os downloads da mesma... Você não quer fazer todo o download de novo. Então, se eu quero instalar o LibreOffice e eu estou baixando da rede, você está vendo ali que ele vai baixar 300 MB de arquivo, está ali em 1%, 2%. Se a gente fosse esperar, a gente ia terminar. Então, o AutoaptProxy é um pacote que você instala e ele detecta... É um pacote pequenininho, só tem 20K. E ele detecta a sua rede e ele configura automaticamente o Proxy para você. Então, você vê que já está bem mais rápido, já baixou 20 pacotes, está baixando aí a... Então, simplesmente instalar o AutoaptProxy fez com que ele detectasse o Proxy que está rodando na minha máquina aqui. E... E ele está fazendo download. Eu acho que não fiz atualização ultimamente, então ele deve estar baixando tudo de novo, mas vocês vão ter que acreditar que... o... o... É, ele não está fazendo a coisa certa. Tá, não. Aconteceu alguma coisa estranha. Bom, pronto. Certo? Então, está vendo aqui? Então, o servidor Proxy, ele está fazendo o Proxy desses arquivos. Bom, aí o ponto, independente se ele está baixando... Ele vai sempre baixar da rede na primeira vez. Certo? Isso aí não tem como correr. Mas aí, todas as vezes que você instalar de baixar aquele mesmo pacote de novo, ele não vai na rede e vai baixar do cache local. Então, o AutoaptProxy, ele configura automaticamente se você tem um cache, um apte-cache-NG rodando na sua máquina local, ou se você está no ch-root e tem um apte-cache-NG rodando no host, ou se você está no container, docker ou lxc e tem um apte-cache rodando no host, ou se você está em uma máquina virtual e tem um apte-cache rodando no host, ou se você está em qualquer lugar e tem um apte-cache-NG rodando no gateway padrão da sua rede. Então, simplesmente instalar o AutoaptProxy vai fazer com que as coisas magicamente funcionem para você. Aí, você tem que saber, né? Tem que saber. É, isso. Aí, você tem que saber. Mas aí, na descrição do pacote, tem uma forma de você, quando o proxy está em um lugar aleatório, aí tem um outro pacote que você instala que ele detecta automático e faz as coisas. Então, o AutoaptProxy é uma coisa simples, que se você simplesmente incluir em todas as suas coisas, você não precisa fazer mais nada, ele simplesmente vai funcionar. E se você derrubar o proxy, ele não estiver rodando, ele simplesmente não vai detectar e vai passar direto para a rede. É isso aí. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.